Só vim me desculpar, eu não vou demorar Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá Você vai me odiar, mas eu vim te contar Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar Sua família é tão bonita, eu nunca te viço na vida E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha Minha responsabilidade eu vou resolver Não quero atrapalhar você E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não tem lar Amante nunca vai casar E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade Ninguém me respeita nessa cidade Amante não vai ser fiel Amante não usa aliança e véu Amante não usa aliança e véu Amante não usa aliança e véu